A ansiedade cedeu espaço para a felicidade. A dona de casa, Benedita da Silva, conseguiu a tão aguardada cirurgia para o filho Paulo Ezequias, de 7 anos de idade. Há muito tempo que a gente vinha buscando essa solução por esse problema dele, adenoide. Foi importante o mutirão? Muito importante. Que aconteça mais vezes, né? Para dar oportunidade para mais pessoas. O mutirão é isso, proporcionar oportunidades iguais para todos. Desta vez, o mutirão foi de otorrinolaringologia, com os melhores profissionais médicos da especialidade técnica médica. Esses mutirões são muito importantes porque a demanda é muito grande, então diminui a fila. E no hospital Getúlio Vargas o trabalho não para. Mesmo no feriado de 16 de agosto, aniversário da capital, o mutirão foi realizado. Esses mutirões, eles já estão fazendo parte da rotina do hospital. Estamos fazendo com bastante frequência, às sábados, aos feriados, à noite. Isso na tentativa de reduzir as filas de espera nas diversas especialidades médicas. E aí Obrigado.